Então, vamos lá, primeiro ano, né? Caderno 4, professora, ainda não peguei o caderno 4, não tenho acesso ao caderno 4. Hoje você falar isso, para de bober-se. Na verdade, você pode ir lá, baixar o aplicativo, né? Baixe o aplicativo e aí tem acesso ao caderno 4 e poderão fazer os exercícios lindos, leves e soltos. Ótimo, belezinha? Então, vamos lá, queridos. Rússia, módulo 19. Vamos lá, gente. Sabemos que a Rússia é uma potência energética, né? No caso, ela tem uma questão aí do petróleo, do gás, de potência nuclear, né? E que também, dentro daí da questão da comunidade dos estados independentes, abriga em suas regiões verdadeiros mosaicos étnicos que, em muitos casos, procuram construir aí a sua autonomia. Que é onde nós vamos trabalhar as antigas repúblicas soviéticas, a Geórgia, a Letônia, a Lituânia, que nunca participaram da CEI, beleza, gente? E a potência militar, que eu já falei para vocês aí, da questão nuclear da Rússia. Bem, conflitos é o que vai nos interessar, gente. É isso que vai nos interessar. Sabemos aí, né? Que é um dos exemplos mais evidentes, como já falei, da questão do descompasso existente. Existem grupos, muitas das terroristas, não pode esquecer disso, que realizaram inúmeros atentados e ocasionam ameaças ao governo, tá? O governo russo, que em muitos casos reprime de forma bem dura aos seus opositores. Temos aí a questão desta região aí que eu estou mostrando no mapa a vocês, né? Essa região é a zona russa que tem intensos, né? Aí, focos de conflitos. E vocês acham que seria o quê, gente? É uma região que está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Que nome vocês dariam a essa região? Quero ver se os meus alunos, né? Eles realmente são alunos que assistem jornal, não que veem. Eu quero que assistem, tá, gente? Na verdade, né? Ela é uma região que divide justamente a Europa Oriental, da Ásia Ocidental. É uma região de cadeia montanhosa, né? E aí, ela, você tem algumas repúblicas que prezam pela independência dessa região, que é o caso aqui da Chechênia e do Daquestão, que região, eu estou falando, gente, justamente aí, né, da região do Cáucaso, tá, gente? Essa região aí do Cáucaso, ok, gente? A região do Cáucaso do Norte, olha aqui, ó. Ele fica justamente entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, tá? Não esqueçam disso, por favor, ok? E nós temos também a questão da Chechênia, ok? Mas vamos lá por etapa. Bem, vamos começar aí, porque tem assunto pacaraca, moleque, tá? Eu já falei dos grupos separatistas pra vocês, que, né, da Rússia, onde devem, primeiramente, a um pluralismo nacional, que existe ali naquela região, tá? Que, na verdade, essa postura, né, lembrando aí, é antiga, desde a época do governo de Stalin, tá? E a administração soviética, ela acabou forçando essa dispersão aí das diferentes composição aí por todo o território russo, beleza? Então, vamos lá. Como eu falei, né, a região do Cáucaso, tensões aí, né, divide a Europa. Nós temos, então, as principais repúblicas que prezam pela independência. Não esqueçam, por favor, que é a Chechênia, tá? E o da questão são as principais repúblicas que prezam. Lembrando que, no início deste século, o governo russo, ele intensifica, né, ele já intensificou medidas aí de combates a grupos terroristas, a grupos separatistas, melhor dizendo, tá? Onde essa postura, ela está justamente ligada ao atentado de 11 de setembro, não pode esquecer isso, 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, a galera aí que esqueceu, tá? Quando o terrorismo, lembrando aí, passou a ser temido, né, pelo mundo inteiro, tá? Ou por uma questão internacional. E aí, esses grupos que antes, né, eram só considerados extremistas, violentos ou separatistas, eles passam a também ter o rótulo de terroristas, tá? E aí, passam a ser duramente reprimidos pelo governo russo, tá legal? Na questão do antiterror, a política que foi implantada aí, não só na Rússia, mas como no mundo inteiro, tá? Essa medida, ela vem intensificar, e aí, né, esses grupos rebeldes acabaram aumentando, tá? E aí, casos mais emblemáticos ficaram em evidência, que é a questão lá do Teatro de Moscou, da escola, então, são vários casos aí que vêm ocorrendo. Vamos lá, da Chechênia, por exemplo, né, que é um dos casos mais conhecidos aí da região separatista da Rússia. Ela, ela, a Chechênia, ela chegou a ser até independente, gente, no início aí de existência da União Soviética, ou seja, no período de 1917, 1921, ainda no século passado. Só que ela caiu sob o domínio soviético, né? Aí, nessa fase aí, no final da Segunda Guerra, quando, aí, em 1917, 1921, ainda não tinha ocorrido a Segunda Guerra, né? Nessa fase, quando termina a Segunda Guerra, Stalin acusa os chechênios de colaborarem com os nazistas. Aí, é que movimentos, começam a surgir movimentos minoritários, né? Que não era a regra e anuncia aí a questão de várias populações morrem de fome, questão de maus tratos. Nossa, gente, foi horrível. E aí, é por isso que ocorre esse processo aí. Na década de 90, no período aí de desmantelamento da União Soviética, a Chechênia, então, declara a independência. Ah, é legal! E aí, ocorrem duas guerras entre a Rússia e os separatistas, tá? Da Chechênia. No final da Primeira Guerra, houve a questão aí, né, de colaboração tecnológica com os Estados Unidos. Aí, é que o bispega. Aí, gera uma guerra civil na Chechênia, com a tentativa de tomada de poder por parte dos extremistas islâmicos. Aí, o que vem a gerar a terrível Segunda Guerra da Chechênia, tá? E aí, famosos atentados, que é quando eu falei pra vocês do atentado do teatro, né? Um teatro em Moscou. Também de uma escola, esqueci o nome da escola agora, que várias centenas de crianças foram mortas, tá? Então, a vitória na Segunda Guerra da Chechênia, a Chechênia ganha na Segunda Guerra dela, tá? E isso significou a transformação de Vladimir Putin em líder aí da Rússia, tá? Então, a Chechênia, ela sempre foi considerada, essa região aqui, sempre foi considerada uma região autônoma, onde se tinha uma república constituída, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, nem tanto, ela pertencia ao território russo, tá? Os Chechênios, eles são, predominantemente, muçulmanos. E aí, várias vezes, eles declararam a independência, em 91 e em 94. Mas não tiveram reconhecimento internacional logo, gente, porque não basta você declarar a independência, você tem que ter o reconhecimento internacional. E aí, né, consequentemente, o governo russo logo vira e fala, ó, para com essa bubice aí, são reprimidos pelo governo russo. E aí, vários conflitos têm ocorrido justamente nessa região. Outro fator aí, o Daquestão, tá? Ele, recentemente, ele tomou da Chechênia, até então era a Chechênia, que era considerado o lugar mais perigoso, justamente, nessa região aqui do Cálculos. E o Daquestão, então, ele toma esse estátua aí de área mais perigosa da Rússia. Então, ocorrendo atentados à bomba, a questão de conflitos, mais comum aqui nessa região do Daquestão. Então, a presença do islamismo também é majoritária nessa região aqui, tá? Então, não pode deixar aí. E também a questão de rebeldes, aí, principalmente no final de 99. E até hoje, existem muitos atentados referentes a personalidades políticas, autoridades políticas, personalidades públicas. E aí, esse fato vem envolver aí a Chechênia e o Daquestão, a conflitos políticos que também vêm atingir outras regiões aí do Cálculos. Que é a questão aí da área da Induchétia, quase que não sai, a Ossétia do Norte. Essa última aqui, que é da questão da Ossétia do Norte, já ocorreu massacre aí, né? No caso, ocorreu o mencionado massacre da escola que eu falei pra vocês. Que foi uma das principais bases russa de combate ao extremista. Os Ossétias, eles acusam os induchétios, tá? Muçulmanos e os chechênios de promover o terrorismo fundamentalismo ali no seu domínio. Então, o processo de independência aí da Chechênia, gente, ainda tá muito longe de acontecer, tá? Essas ações aí internacional, a questão de terrorismo, de parte de rebeldes. Então, essa região, você observando aqui, ela é uma região aí de interesse bem grande, porque é uma região estratégica. Se você for reparar, ela está entre o Mar Caspo e o Mar Negro. Por quê? Gente, cara, é uma área aí de saída justamente de oleodutos. Ou seja, para escoar o petróleo. Então, além da Chechênia e dos outros territórios, né? Ah, o Cáucaso, né? Que tem outras lutas separatistas, como da Ossétia do Sul, da... Ai, meu Deus! Esses nomes aqui, Cabardino, que a maioria, a Armênia, busca a libertação nacional sobre o Azerbaijão, que é essa região aqui que mais tarde nós vamos falar. Tá legal? Bem, também temos um assunto aqui, que aí eu tenho que botar lá no outro mapa, para mostrar a vocês. Aqui, ó, a área da Crimeia, tá? Que, na verdade, é uma península, eu observo aqui a Crimeia, que pertence à Ucrânia, tá? Ela pertence à Ucrânia. E, atualmente, né, a maioria de sua população russa vive sobre essa república, sobre caráter autônomo. Então, essa região, ela faz parte da Rússia desde o século XVIII, tá? E foi uma das nações a compor a República Socialista, a República Socialista, né? Que perdurou de 21 até 1945. Em 45, essa região aqui da Crimeia, ela deixa de ser parte do grupo soviético, né? Quando, então, o ditador Stalin, ele deporta a população que tinha origem tártara da Crimeia e desistiu de sua autonomia do território. E, em 54, o líder soviético, né, Nikita, ele transfere a Crimeia pra Ucrânia. E aí, o objetivo dele, nada mais, nada menos, era de unir, né, fazer uma amizade entre essas duas nações. Só que a autonomia dessa região, ela só foi restaurada em 98, em 98, não, perdão, em 91, né, o último ano aí da União Soviética e o término da Guerra Fria. Então, as questões separatistas, né, tornaram-se um constante, que é quando, então, o trabalho de conter aí a questão, né, efusiva da nação, com as crises, eram contornadas através do governo russo. E o interesse russo na Crimeia, o russo tem um certo interesse aqui nessa região da Crimeia. Porque, se você for observar, a Crimeia está localizada onde? No Mar Negro, né, é um território russo que possui águas quentes e acesso ao Mediterrâneo. A Rússia tem esse problema, nós já estudamos isso sobre a Rússia, né. Então, além disso, os portos da região em disputa são fundamentais aí para, não só o escoamento do gasoduto, como até mesmo para a produção agrícola daquela região. Então, essa área, ela serve tanto para a exportação do gás, né, da Rússia para o continente europeu, e também a questão da agricultura, dos vinhos, dos grãos, né, para o mercado internacional alimentício. E aí você vai ver que, em 2013, né, ocorre aí um início de crises, né, onde o presidente ucraniano, né, ele, o Victor, ele anuncia a desistência aí do acordo do livre comércio com a União Europeia, né. Isso, segundo ele, era necessário priorizar as relações com a Rússia. Aí o povo foi às ruas protestar contra a decisão, porque o povo ficou pé da vida com essa situação. Então, ocorreu aí uma repressão violenta que acabou aí dezenas de manifestantes sendo mortos no confronto, tá. Então, o presidente, ele deixaria Kiev, e seria posteriormente afastado da presidência parlamentar, não podemos esquecer isso, e aí foi convocado um governo interino aí. Na Crimea, né, você vê aqui, constantemente está falando na mídia, né, o governo ucraniano, né, ou seja, o parlamento da Crimea, seria ilegítimo. Então, forças internacionais foram convocadas que onde não reconhecia aí o governo formado às pressas. Lembrando sempre, é necessário que internacionalmente sejam também reconhecidos. Então, essas tensões aumentaram, onde a Rússia envia tropas para a Crimea, os Estados Unidos e o Reino Unido desaprovam essa atitude que a Rússia estabelece, onde envia justamente o quê? Ajuda o quê? Din Din financeiro e para impor as sanções necessárias que a Rússia retirasse justamente as tropas dessa região aqui, tá? E aí, em 2016, a oposição forte da ONU foi convocada para decidir sobre o futuro da Crimea, se ela permaneceria anexo à Ucrânia ou seria território russo, tá? Aí, a anexação à Rússia acabou ganhando e aí a Crimea passa, então. Então, o resultado bota em suspeita aí a votação pelo referendo popular, né? Então, a comunidade internacional viu aí um resultado meio assim, desconfiado, meio suspeito, né? Achando que tinha ocorrido uma manipulação, daí o bicho pegou. Aí a Rússia, então, né? No entanto, reconheceu a Crimea como território russo um dia após o resultado referente. Aí os Estados Unidos e a União Europeia destacaram que jamais reconheciam a região como território russo. Ou seja, resumindo, né? Os Estados Unidos e a União Europeia não vêem a Crimea como um território russo. Pronto, tá? E aí, gente, a gente está falando aí só sobre a anexação da Rússia. Lembrando que tem várias regiões que querem se anexar à Rússia, tá? Principalmente depois desse babado quente aí da Crimea. Só que existem também territórios russos que não querem mais fazer parte de país nenhum. Deixando isso bem claro. Aí nós temos o Tartaristão, a questão aí do Kalingrado, o Karachai. São áreas que... O Kalmukia. São muitos territórios que, na verdade, nada mais, nada menos, né? Não querem fazer parte aí, nem a Rússia quer que faça parte dele. Esse assunto, gente, o que eu vou fazer com vocês como eu tenho dito mais tempo aí com vocês, tá? Eu quero que vocês leiam a apostila, vocês não podem esquecer desse detalhe, porque agora, nas minhas lives, vocês sabem muito bem o que eu vou fazer. Além das correções, dos exercícios propostos, na revisão, eu vou também, né, questionar alguns assuntos que estão dentro do material de vocês. Por quê? Né? Eu quero certificar se vocês realmente estão lendo a apostila. Né? Então, eu vou pegar vocês. Não é pro mal de vocês. É porque, afinal de contas, esse conteúdo aí, referente a esses conflitos dessa região, ainda é só o início. Nós vamos estudar muito mais. E se você não ficar atento, isso passa despercebido. Aí, quando chegar lá no terceiro ano, que é o ano de fazer o vestibular, o bicho vai pegar. Então, eu vou começar a cobrar desde já, né? Porque quando você tem uma boa base, certamente o topo aí, ele vai ser excelente. Então, vou questionar a vocês, além dos exercícios. Belezinha? Então, até a nossa live, eu vou estar aguardando vocês, ansiosa. Lembrando que é só você, né, ir lá no aplicativo do PH, que você tenha acesso ao material. E vocês vão fazer essas atividades aqui. Da página 346 até a 351, número 4. Tá ok? Então, até o nosso próximo encontro. Eu quero ver todo mundo lá, hein? E aí, não esquece de conforme for aparecendo lá no chat, colocando também o número das turmas para eu poder saber quem é que está comparecendo. Fica mais fácil. Não é dizer que eu não vou saber. Fica só mais fácil para mim, tá? Beijos e até a nossa live. Forte abraço, tá, gente? Tchau.